Fala, meus amores, como é que vocês estão? Hoje, nesse vídeo, a gente veio falar o quê? Três top fundos imobiliários pra você se aposentar. Todo mundo quer se aposentar, criatura, e se aposentar bem, que se depender do INSS, vai rodar, vai se lascar. Então, tira isso da mente, investe o seu dinheiro, começa com pouco, fundo imobiliário hoje você investe a partir de 10 reais, mas nós trouxemos aqui bons fundos pra você pensar e avaliar a sua aposentadoria, tá certo? Esses ativos têm muito potencial, é renda passiva pra sempre. Você investe lá por mês, vai cair um aluguel isento de IR, vai reinvestindo, vai fazendo efeito bola de neve. Menino que é alto, Renan. Oi. O que nós vamos pedir pra turma? Que você se inscreva no canal, dê um like sempre, dê todo o vídeo que você dá like, manda pra mais pessoas, mas inscreve com o sininho, pessoal, que você recebe notificação sempre que vem vídeo novo. Então, criatura, é like pra nós, pra fortalecer, se inscreve, não vem aqui e foge, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, compartilha com a galera, enfim, vem junto. Vamos lá, turminha, o primeiro fundo que a gente vai falar, já vamos sem enrolação, é o XPML11, porque é um fundo de shopping, os shoppings sempre vão existir, tem uma boa gestão no XP, tem bons shoppings, inclusive tem shopping, shopping Cidade Ardinho, bandeira caríssima, é aquele shopping que você anda ali, você já fala, meu, praticamente o corredor da morte ali. Tem muita loja boa, o cinema é excelente. E aí a gente trouxe aqui o XPML11, que inclusive, pessoal, eu notei aqui, tem um patrimônio gigante, mais de 3 bilhões aqui, é muito dinheiro. Tem 334 mil cotistas aproximadamente, e pagou um dividend yield aí, né, nos últimos 12 meses pagou, ok? 8,56%. E olha que passou dificuldade, a gente teve pandemia, né, os shoppings sofreram, estão se recuperando, graças a Deus a economia vindo, devagar e sempre, mas se recuperando. E já tá subindo, tá? 19,65%. Isso a gente tá gravando na data de hoje. Tá legal, turma? Qual a vacância? 4,4%. Carol, é uma vacância grande? O que é vacância? Quanto maior a vacância, pior, porque quer dizer mais vago. Então, 20% é pior do que 4%. Pra mim, totalmente aceitável, são bons shoppings. Tem uma taxa de administração de 0,75% ao ano, e também, turma, tem uma taxa de performance, tá? Que é de 20% do QCD, de 100% do CDI. Normal. O gestor fala, ó, eu faço aqui, eu rentabilizo mais do que a média, mas aí você me paga um pouquinho também. E aí vale a pena, na minha opinião. Eu prefiro uma rentabilidade de 10% com o gestor ali pedindo performance do que 3% sem performance, tá bom, turma? Agora, vamos dar uma olhada no investidor 10 sobre como é que tá o XPML11. Vamos dar uma olhadinha. Então, a gente vê aqui, o menino que ia alto colocou pra nós, a cotação hoje, R$118,25, já, né, como eu falei, pagando 8,58% de dividend yield. Olha lá o PVP, R$1,06, tá um pouco caro? Tá, mas o fundo é bom, nem sempre só porque é barato eu vou sair comprando. Liquidez diária, R$14 milhões. Excelente liquidez, muito negociável. E a variação pra cima, R$31,61%. A gente vê aqui, pessoal, né, algumas informações, como eu falei, importantes. A vacância é R$4,40%. Tem aqui uma taxa de administração de 0,55% ao ano, pagou um último rendimento de 0,90% por cota e tem um valor patrimonial de R$3,45 bilhões. O dividendo, a gente quer ver histórico, tá na tela. Nos últimos cinco anos, paga, recorrente. Aqui, em 2020, caiu. Não tinha como, passou dificuldade, as lojas desalugaram. E tá aqui, a gente vê os dividendos recorrentes do XPML11. Volta pra cá, é um fundo de shopping. É um fundo, ó, bonitinho, gestão boa. Tem vários ativos. Tem em São Paulo. Tem capitais aí grandes. Os shoppings muito bem localizados. Agora a gente vai pro segundo fundo, que é o fundo PVBI11. Tá legal, turma? O PVBI11 é um fundo de laje. Lages boas. Mas, Carol, vou me aposentar com o fundo de laje? Turma, a laje, na minha visão, vai continuar existindo. Principalmente lajes positivas, as lajes boas, bem localizadas. Carol, mas tá passando um momento delicado. E está, pra longo prazo, na minha visão, excelente fundo. Agora, ai, Carol, não vou comprar porque tá num momento ruim. Calma, criatura. Calma, vai devagar. Vai vim de novo. E tem outra coisa. Ah, vou vender. Mas por que que você vai vender? Só porque o fundo deu uma caída, uma queda ali nas lajes? É nessa hora, é nessa hora que tem gente olhando pro fundo quando ele tá barato. Né? Vamos dar uma olhada aqui em algumas informações do PVB. Olha lá. Cotação hoje, R$104,08. Dividendio de 7,65%. PVP em 1,03. Ó, já tá um pouquinho caro ali, né? Esticadinho. Liquidez diária, R$4,70 milhões. E, variando pra cima, inclusive, 28,57%. A gente vê algumas informações. Olha lá. Vacância, 9,58%. Isso aqui deve cair, na minha visão. Lages corporativas e último rendimento, 0,70. Um valor patrimonial de 1,86 bilhão. E aí, a gente vê aqui os dividendos. Olha lá, né? A gente vê aqui nos últimos 5 anos, olha lá, pagando sempre. Claro, 2021 aqui tem uma queda, das lajes estão voltando, né? Voltam devagarinho e volta pra mim. Vamos dar uma olhada aqui? Por último, esse aqui é queridinho da minha carteira. Não tiro, vai junto, até eu ficar bem velhinho. É o HGLG11. Na minha visão, o melhor fundo de galpão logístico que a gente tem. Não tem jeito. Inclusive, você pode ser sócio, viu, Renan? Só pra você saber, você pode ser sócio da Volkswagen. Viu? Com pouco dinheiro porque a Volkswagen é inquilina do HGLG. Só pra você saber, viu? Você já investe em um fundo com vários outros móveis e ainda tem de quebra uma bolsa. Vai por mim. Dá uma pensada. Olha lá, né? A gente vê aqui, vamos colocar algumas informações. Na data de hoje, R$167,23. A gente vê aqui de vendido e entregue 8,13%. PVP 1,06. Esse fundo dificilmente você vai ver barato. Liquidez diária 8,10 milhões excelente e variando pra cima 12,56%. A gente vê aqui algumas informações. É um fundo, né? Que tá com uma vacância de 8,90% atual. A gente vê aqui um valor patrimonial de 5,34 bilhões. É muita grana. Paga um último rendimento de 1,10 centavos por cota. E tá aqui uma taxa de administração de 0,60% ao ano. E aí a gente vê os dividendos aqui. 5 anos ali a gente vê caindo todo mês. Olha lá, redondinho. O fundo que eu gosto. Fundo resiliente. Fundo com bom histórico. Boa gestão. Excelente. Agora, vamos dar uma olhada, turma. A gente trouxe aqui também e como eu falei tem excelentes galpões. Tem bastante galpão. Mas, nós trouxemos, Renan, uma simulação desses três fundos. Nós trouxemos. Então, turminha, olha lá. A gente vai falar aqui primeiro desse fundo que nós citamos lá em cima, o primeiro que a gente falou, que é o XPML11. Tá legal, pessoal? Então, olha lá. O que a gente vê aqui? Por exemplo, uma simulação de um plano. Põe aí pra mim, Renanzinho. Visando aposentadoria. Você tem 35 anos. Idade desejada pra você se aposentar, 60 anos, tá? Tempo de investimento, 25 anos, certo? Valor inicial, se você aplicar 100 mil, fazendo um aporte de mil reais, a rentabilidade anual, a anual, é de 8,56%, né? Nos últimos 12 meses. Inflação anual, 4%. Então, nós vamos fazer a simulação ali, olha lá. Montante com reinvestimento dos dividendos, tem mais de 2 milhões e 300 que você põe no teu bolso. E o cálculo da renda mensal que cai aí no teu bolso, com reinvestimento dos dividendos, 19 mil 370. Volta pra cá, Renan. 19 pau por mês, dá uma força, não dá não? Eu aproveito. Dá uma baita força. Nossa senhora. Não tem um dia que eu vou acordar triste. Só viajar, só viajar, só pra lá e pra cá. Eu não sei aposentado. É iate, é adiante. Eu sou o velho da lancha. O velho da lancha. Eu sou o jovem da lancha. Mas eu, é 30 e... A idade inicial é 35 anos, mas como eu tenho 22, entendeu? Dá pra dar uma... Um gás maior. Você vai ser a novinha da lancha. Quanto mais, melhor. Agora nós vamos pra simulação do PVB11. Nós falamos dele aqui. Vamos dar uma olhada ali, olha lá. Coloca pra mim na tela a simulação. Idade atual, 35 anos também. Idade desejada, 60 anos. Investimento, tempo, 25 anos. Aplicou ali valor inicial, 100 mil, aportando mil por mês? Como nós falamos, a rentabilidade anual de 7,66% na média dos últimos 12 meses. inflação anual 4%. A gente faz um cálculo lá, olha lá. Cálculo do montante total com reinvestimento de dividendo, mais de 2 milhões. A gente vê aqui, cálculo da renda mensal, também com reinvestimento dos dividendos, 17.356, aproximadamente, no bolso. E aí, vamos dar uma olhadinha, também temos a simulação que a gente trouxe aqui do nosso último fundo, que é o HGLG11. Olha lá, a gente vê aqui, nós vemos aqui, no HGLG, idade atual também, 35 anos, idade desejada, 60 anos, investindo 25 anos, valor inicial, 100 mil, e o aporte mensal, mil reais. Olha lá, a rentabilidade, como nós falamos, 8,21%, a média dos últimos 12 meses, e a inflação anual, 4%. Simulando, montante com reinvestimento de dividendos, teria mais de 2 milhões, também no bolso, e o cálculo da renda mensal, com reinvestimento de dividendos, você teria aproximadamente, 16.920 reais. Volta pra cá, ou seja, tá na hora, quanto mais cedo, investe melhor, reinveste os dividendos, tá certo? E vamos se aposentar, se aposentar feliz e bem, tá certo, turma? Pessoal, eu sempre falo, vou ao Brasil, quem investe futuro, agradece, um super beijo de luz, e fiquem com Deus.